Olá Fernanda e todos JTV Tambau, eu sou Maria Ewenheim e hoje eu vou falar sobre Sukkotchi, um feriado bíblico que celebremos por 7 dias. As Cabanas celebrou o período quando o povo de Deus foi expulso pelo povo do Egito e ficava agando e quarenta anos pelo deserto. Durante o período do templo, imigrantes de todo o país comemoravam uma sagrada Jerusalém, vivendo em cabanas e tendas, muitos frates. Por isso que o mundo todo, os judeus, fazem cabanas. Dormimos, oramos e mais importante, comemos. E agora, vamos verificar a comida especial de feriados. Diga-me, que temos aqui? Que tipo de comida você prepara nas ferias? Oh, a comida comida que minha mãe, Hanna, usava para nós, por uma geração. Minha geração, e eu me sinto muito, muito feliz. Esse é o nosso especial de futebol de futebol. Com todos os tipos de alimentos com vegetais e muitas espécies. Então, depois da futebol, nós trabalhamos muito, muito caro para perder toda a futebol. Futebol de futebol. Eu sou a Maria Ebenheim, direto de Israel, para TV também. Eu sou a Maria Ebenheim, direto de Israel.